Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo! Mais um vídeo aqui no canal Gigante Glorioso de boas notícias. Vocês estão vendo que boas notícias têm sido algo frequente aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje, mais uma vez, para trazer notícias boas sobre a Botafogo S.A. Você que estava ansioso, notícias publicadas no site Fogão Net sobre o processo da Botafogo S.A. E eu quero trazer em primeira mão aqui no canal Gigante Glorioso. O Botafogo está prestes a renovar com uma promessa da base. Já recebeu propostas do exterior, mas o Botafogo está próximo de renovar com essa promessa da base. Quer saber quem é? Segura aí a vinheta, mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Quero agradecer aqui publicamente em nome do canal Gigante Glorioso, da nossa equipe, Michael, Anderson, Patrícia, a todos vocês, 13 mil inscritos, mais de 13 mil inscritos que hoje fazem parte da nossa família e a gente quer expandir cada vez mais essa família Gigante Glorioso. Mas agradecemos a vocês, contamos com vocês, lives, chats, super chats, conversas, troca de ideias, comentários. Isso aqui é uma família. Vocês engrandecem o nosso canal e a gente busca engrandecer o mais tradicional, o Botafogo. Segura a vinheta. Vamos lá, galera. Notícias rapidinhas aqui sobre a Botafogo S.A. Dois projetos em curso para a Botafogo S.A. Isso foi publicado hoje no canal do Fogão Net. Semana passada você viu que o José Colagrossi, que é diretor do Ibope, muito amigo do Carlos Augusto Montenegro, disse que já estava sentindo o gostinho da Botafogo S.A. Pois é, hoje então foi publicado que o Botafogo tem dois projetos em curso. O primeiro projeto depende muito agora das conversas nos próximos dias com os credores, ou seja, aqueles a quem o Botafogo tem grandes dívidas, aqueles com quem o Botafogo tem grandes dívidas. Bom, se esses credores toparem a composição da dívida por intermédio dessa sociedade de propósito específico, que já está criada, o projeto S.A. vai correr muito mais rapidamente. Se não aceitarem a proposta, não compuserem dívida, o Botafogo vai pedir recuperação judicial para que a sociedade de propósito específico possa seguir um outro curso, seria esse o segundo projeto. Pela minha experiência, óbvio que essas empresas, óbvio que esses credores vão aceitar a composição da dívida, porque ou é isso, ou o Botafogo simplesmente não paga, o Botafogo não tem condição de pagar as dívidas. A Botafogo S.A. é a salvação, inclusive, para esses credores receberem o que fizer de direito. Então, obviamente que vão aceitar essa composição, e a sociedade de propósito específico criada para esse fim já está de vento em polpa. Uma coisa interessante também que o site Fogão Net trouxe é que ambos os projetos que estão em curso adotam o discurso de que Paulo Autuori deve ser o gestor de futebol. Ele deve gerir o futebol fazendo essa integração da base com o profissional, enfim. E isso já nos dá um alívio, porque o Paulo Autuori conhece bem a base. Ele vem integrando a base nesses jogos do Botafogo de uma maneira muito interessante, então nada melhor do que alguém experiente, que tem respeito pelo Botafogo, assumir esse projeto do futebol na Botafogo S.A. E falando em base forte, notícia em primeira mão no canal Gigante Glorioso. Conversei agora há pouco com o Felipe Azevedo, que faz parte da empresa que gere os direitos do jogador Romildo. Foi um destaque na base do Palmeiras, contratado pelo Botafogo, joga bola demais. Ele jogou até os amistosos contra o Fluminense, sub-20 versus sub-23. Ele não apareceu muito bem nesses jogos, mas as partidas que eu vi do Romildo, particularmente, achei muito melhor que o Matheus Fernandes, para você ter ideia, o Matheus Fernandes foi para o Barcelona. Então o Botafogo tem tudo para aproveitar de uma maneira muito boa o Romildo. Só que esse garoto já recebeu propostas dos Emirados Árabes e da Bélgica. Então o futebol europeu e os Emirados Árabes estão de olho no garoto, mas o Felipe Azevedo, que faz parte dessa empresa que administra os direitos do Romildo, garantiu que vai renovar com o Botafogo. As conversas estão acontecendo, o Tiano, que é o gerente da base, assinou positivamente e o Botafogo vai renovar com o Romildo. A gente pode ter aí um garoto daqui a dois anos, um ano e meio, dois anos, despontando, galera. O moleque joga muita bola. E o Botafogo está fazendo certo, renovando. O Felipe Azevedo garantiu que ele só sai do Botafogo por uma quantia que agrade tanto ao jogador quanto à empresa e também o clube. Respeito ao clube, isso é muito importante, essa nova faceta dos empresários, como o Marcos Leite, agora o Felipe Azevedo. A gente agradece muito esse respeito ao Botafogo, porque é o maior clube do Brasil, merece respeito e merece voltar urgentemente aos tempos de glória. Bom, gente, é isso. Plantãozinho rápido, mas a esperança está num nível aqui acima. E é nesse ritmo que a gente vai amanhã. Grande jogo contra o líder, que será líder por pouco tempo, porque o fogão vai bater o Internacional. A gente vai comemorar muito. Eu já convido vocês para a nossa live, que será domingo. Nossa live de domingo, 6 horas da tarde, comentando, eu espero, a vitória do Botafogo para cima do Internacional. Um grande abraço e saudações alvinegras.